Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos sobrevoar um dos melhores bairros de Jaraguá do Sul, Nereu Ramos. Vamos conhecer um pouquinho mais deste bairro. Caso você esteja acompanhando pelo Google Mapas na função Street View, saiba que ele pode estar desatualizado. Na data da gravação deste vídeo, fazia 13 anos que o Google Mapas tinha passado dentro do bairro Nereu Ramos, então ele pode estar completamente diferente dependendo da data que você estiver vendo este vídeo. Caso você queira, tem a opção de acelerar o vídeo numa ferramenta do YouTube, permitindo que você assista mais rápido. E não se esqueça de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado de novos vídeos. Você está vendo agora a última rotatória de Nereu Ramos, ao lado do residencial Dante Menel. Estamos acessando o bairro pela rua Júlio Tice, ao lado da Grameira Vargas. Do lado esquerdo, há um prédio cinza. Este prédio é a Academia Olimpo Zeus. Mais à frente, naquele galpão branco que você está vendo do lado direito, é uma das várias unidades das fábricas da Lunelli. Nereu conta com duas unidades. A Lunelli foi eleita no ano de 2022 uma das melhores fábricas para se trabalhar em Santa Catarina, estando entre as 20 melhores do estado. Mais à frente, ao lado esquerdo, você está vendo um grande ponto de referência do bairro. Este é o Campo Estrela, do Esporte Clube Estrela de Nereu Ramos. Ainda do lado esquerdo, em frente à faixa de pedestre, tem o Plumas. Ali, além de ração para o seu pet, você encontra tudo mais que você precisa. À direita, praticamente em frente ao Plumas, tem a rua André Voltolini. Nesta rua, você conta com alta escola, loja com vários tipos de presente, roupas e muito mais, como também a unidade básica de saúde do bairro. Agora estamos acessando a rua Luiz Pioneiro Sarte, no centro de Nereu Ramos. Esta é a rua principal do bairro. Ao lado direito, você também está vendo a paróquia Nossa Senhora do Rosário, que vou mostrar um pouquinho mais dela com detalhes no final do vídeo. Nesta via principal do bairro, você encontra lojas de calçados, encontra consultórios odontológicos, advocacias, farmácias, padarias, lojas de carros, encontra escola, creche, posto de gasolina. Este é um cruzamento com o semáforo. E pegando à esquerda, você consegue ter o mercado Bertoli com lotérica, caso você queira fazer pagamentos. E também, através dessa rua, você consegue acessar o bairro Santo Antônio, ou também tem acesso à cidade de Corupá, entrando já pelo fundo da cidade. No início da curva, ao lado direito, tem o material de construção Gadot, com excelentes preços. Mesmo sendo uma loja de matéria de construção de bairro, os preços são muito bons. Então, antes de construir ou reformar, vale a pena fazer um orçamento nesta loja, que com certeza vai ter um bom preço aí para você. Agora, tem um encontro da rua Pioneiro Luiz Sarte com a rua André Voltolini. Bem nessa esquina, tem uma lanchonete, com o nome de Real Sabor. Porém, o local é muito conhecido como Esquinão, uma boa referência, caso alguém diga para você aonde encontrar ou chegar a algum local dentro de Nedeu Ramos. Também você está vendo o Residencial Ester Menel. Mais à frente, também já é possível visualizar do lado direito, o Residencial House Garden. Este local é a moradia de muitas pessoas quando chegam na cidade. É um dos primeiros locais a se morar, pois conta com muitos imóveis em locação dentro deste Residencial. Também disponíveis no Airbnb. Caso você pesquise baixando o aplicativo, você verá que tem muitas opções aqui dentro deste Residencial. E você já visualiza à frente a primeira rotatória de Nedeu Ramos, no qual, indo à esquerda, você vai para o centro da cidade e à direita, você vai retornar da onde a gente começou ou ir para a cidade de Corupá. Agora vamos mostrar para vocês um pouquinho com mais de detalhes. A paróquia Nossa Senhora do Rosário. Sim, linda, um cartão postal do bairro. É tão bonita que mesmo você passando pela rua ao fundo a André Votoline, você vai notar a presença dessa igreja. Ela é muito chamativa, muito bonita e é difícil você não querer tirar uma foto de frente deste monumento. E este é o bairro Nereu Ramos, pessoal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado de novos vídeos. E aproveite também para compartilhar nas suas redes sociais. E ativar o sininho de notificações para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo.